Música 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 Opa! Bleuza, Couchard e vamos mais um varia domingo Estamos aqui com o jogo DuckTales Remastered Jogo que saiu lá pro Nintendo Lá tipo Quando a sua avó ainda era jovem Saca? Foi quando saiu Esse jogo e agora está remasterizado Agora não, faz também, já faz um tempinho Que ele já está remasterizado Pro... Pros consoles e PCs, né? Da nova geração, é, da nova não Da antiga geração, pro Playstation 3 Xbox e a porcaria do PC, tá? Deve estar Tipo uns 30 reais, então achei legal Trazer ele aqui, vamos continuar O jogo, porque esse jogo é difícil, cara E tem aí um jogo difícil Pra vocês, tá? Ele deve estar uns 30 reais, então não sei se ele se encaixa Muito no varia domingo, que era mais uma coisa que todo mundo Poderia pegar e adquirir Então eu não tenho certeza Mas eu vou fazer de qualquer jeito, porque That's the way I roll, bitch! Então, vamos entrar aqui, ó Você aperta X e daí tem A tela de escolher as fases Tela Amazônia, Minas Africanas E tudo mais Amazônia Nós vamos pra Amazônia Você pode dar start e pular a cena Que eu vou fazer, porque eu quero mostrar Que não é história, é o jogo O gameplay em si Pra ver se vocês gostam do jogo E aí, comprem ele Porque é muito divertido Apesar de ser muito difícil Olha essa abelha Que coisa malvada, meu Deus do céu Aí, passou E pulou a cena Então nós temos que achar Você pode dar um pause aqui, ó Você vê que tem no inventário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Negocinhos Assim É... Tchum E a gente tem que achá-los São umas moedas Antigas Só que nós estamos no meio da Amazônia Nada é fácil no meio da Amazônia Tem macacos Malucos no meio da Amazônia Olha só Matei um macaco com a A pedra A pedra não O baú, velho Eu sou um gênero desse jogo Já Esse jogo é muito difícil Eu estou jogando ele na dificuldade difícil Certo Você vem aqui por cima E já conseguimos Uma das Ahn Das pedras Pulamos aqui a planta carnívora Não vou Fui Fui porque eu sou burro Tá Pera lá Eu estou jogando Na dificuldade difícil Certo Ó, velho Eu estou tomando dano de idiota Desculpa Tá Isso não é legal Eu estou jogando na dificuldade difícil Então O jogo que já é difícil Na dificuldade difícil Fica Difícil Né Esse bagulho aqui da vida Vida bandida Então beleza Vamos lá Vamos lá E Pulou Não Que raiva Que dada Essas plantas carnívoras Mata-se Cara Os gráficos Do jogo remasterizado Estão Muito legais Cara Tipo É É mó desenhado Tá ligado É isso que eu sempre quis no jogo Porque geralmente Quando é jogo de desenho Eles tem que deixar em 3D E quando eles deixam em 3D O jogo Ele não fica mais Desenhado Ele fica 3D De fato Deixa eu ver se tem É Alguma coisa não tinha E Daí tipo Ele não fica desenhado Sei lá Eu sempre quis jogar um jogo Igual ao desenho Tá ligado E esse aqui é Olha só Que bonito que é Os gráficos Todo desenhadinho Assim A gente pode usar o gorila Ah Nem precisou usar o gorila Pra subir aqui Na verdade Eu não sei pra que que serve Opa As gems aqui Que a gente tá pegando Tá me dando mais dinheiro Né Eu sou o tio patinhas Então Beleza Acho que faz sentido Né E mata a abelha A abelha é do mal Você pode cair Nessas vines Tá Isso aqui é depois Isso aqui é depois Você pode cair Nessas vines Tá Se vou É Contanto que você É Se você estiver tipo Pulando aqui no pogo Desse jeito Você pode cair Naqueles cipós De espinho Tá Opa Ah não 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 Vida Pera lá Vida Vida Ah velho Tinha vida Acredito nisso Cara Tá bom Pra pegar aquilo Ali e matar a cobra A gente Taca a pedra Pra deixar de soltar Agora vamos por baixo Por baixo Eu acho que é Bem mais difícil Embaixo Eu não sei nem Se eu vou conseguir Sobreviver Aqui embaixo Tá Pula a cena de novo É muito difícil Cara Ah só tô com um coração Vé Sai É Abelha não Qual que é o nome Cobra Sai cobra Pera lá Vamos ver se a gente consegue matar aqui Maravilha Ó Aquele bagulho ali Vai me espetar em cima O que não é uma coisa boa Então Vai Ah não Eu tinha aqui Quando eu tava descendo Eu sou burro Tá Mas ele já volta aqui Então vamos ver Se a gente consegue fazer Errei 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 Fazer direito agora Que a gente tem Três coraçãozinhos Gente É Tipo um checkpoint Pera lá Pula 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 Vai Que raiva Cara Ó O inventário continua cheio Viram Então a abelha é a mesma coisa A gente pode bater nela Ou passar por debaixo dela Quando tiver chance Quando tiver chance Conseguimos mais um up Que é uma maravilha Vai Vai Foi Ah Que raiva Eu acho isso muito difícil Desce Aê Toma cobra também Aê Aê Vida 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 Bandida Baixa aí Bicho Maravilha Obrigado Um Dois Vai Ai velho Eu sempre faço isso Eu tenho problema Cara Como que eu não consigo acertar o timing Daquele bagulho Você também pode bater com o quadrado Nos Nos baús Tá Então eu não precisava pular ali Pra bater naquele baú Lá em cima do baú Eu poderia ter me espetado ali E perdido um pouco de vida O que não seria nada Bonito Nossa Opa Pensei de novo Que eu tinha morrido Desce aí aranha Tá Agora eu só tenho Um coraçãozinho de vida Que não é muito bonito Porque eu posso tomar dano Dessas aranhas Mas a gente já chegou Do outro lado Maravilha Só não cai nesse buraco Boa Boa Agora a gente faz isso aqui Ó Esse barril É o único barril vermelho Que não explode Em todos os videogames Que existem A gente passa por aqui E a gente acha Opa Pensei que eu tava morto agora E a gente acha Até um lugar secreto Ali em cima Olha só Pera lá Vamos achar Nosso último Tesouro aqui Ai Pensei que eu tava morto Pensei que tudo Cai em cima de mim Aqui tem o nosso Penúltimo Penúltimo token Aí Penúltima Ah Essa porcaria aí E agora a gente passa Pera lá Eu juro que a gente passa Por cima Eu juro Eu juro Pera lá Pera lá Pera lá Ô Marcelo Calma Marcelo Calma A gente vai passar A gente vai passar A gente vai passar Eu não sei Agora que eu pensei Eu faço com face cams Várias domingo Eu não lembro Velho Eu não vou conseguir Eu consegui naquela vez Lá E nunca mais Pera lá Será que eu tava aqui na pedra Eu acho que eu tava na pedra Pera lá Pera lá Pera lá Vai na pedra De patinhas E vai Ah Agora sim Faz mais sentido Beleza Tamo rico Vida Vida Droga Tá Porque eu queria vir Porque agora a gente vai ter que voltar tudo Obviamente que eu não vou voltar por baixo Eu vou voltar por cima Que eu acho que é bem mais fácil Mas por enquanto tudo Vem ter tanto No entanto A gente ainda vai ter que voltar Bicho Essas plantas carnívoras Que me enchem o saco Ah velho Não acredito Não Isso foi muita burrice minha Eu quis bater na 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 abelha Que eu fiz Eu consegui bater na abelha Pra conseguir pular Velho Isso aqui não foi Isso aqui foi mentira Cara Eu não tomei dano dela Opa Olha lá Eu odeio essas plantas carnívoras Aqui em cima Vamos passar pelas vines aqui De boa No seu pozinho Não Hum Pensei que eu ia apanhar Porque ela subiu ali Que nem uma cobra maluca Pera lá Ó Olha esses Esses skills Rapaz Maravilha Pera Pera Ah velho Eu fiz besteira Muito Ridículo Cara Nossa velho Eu fiquei até triste Com Comigo mesmo Nossa Nossa cara Tá Cuidado com a abelha E cuidado com esse bicho Maravilha O ruim é que os bichos não param de vir Isso É meio Mancada Do jogo Mas a gente pode subir aqui E Oh Cuidado com as abelhas Essas abelhas estão mais avermelhadas Ah tá tudo mais avermelhado Ruby Isso que eu chamo de rubi Exatamente Ó Cuidado com a planta carnívora ali em cima Ela tá mais louca que o Batman E maravilha Vida 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 bandida E conseguimos todos os tokens Agora a gente pode vir aqui ó Uh 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 Calma 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 A gente pode vir aqui e colocar todos os tokens na rodinha Que vai liberar mais um pouco da fase Quando eu joguei pela primeira vez eu pensei Nossa Acabou Agora sim Mas não Ele libera mais um pouco da fase O que é triste Porque tem mais coisa pra passar E eu não consegui passar Então vamos ver se agora Gravando aqui Eu vou ter mais sorte Se eu ter mais sorte Vai ser Lady Murphy Ao contrário Porque Lady Murphy é Porque Eu tô gravando E eu vou tá fazendo certo E coisa que não acontece Geralmente você tá gravando Você joga que nem Uma pocilga Se é que isso faz algum sentido Ver se tem alguma coisa aqui né Por que não Vamos embora Rapaz do helicóptero Que eu esqueci o nome Beleza Vamos pular aqui Olha só Toda a destreza do rapaz E eu mata Uh Pensei que eu tinha tomado dano Cara Vocês também Eu pensei Será que tem alguma coisa aqui Obviamente que tem Será que se eu chegar a um milhão de gêmeos ali Eu ganho alguma coisa Ahá Vida Opa Mas eu não precisava Bom Não tinha o que fazer Além de pegá-la Vamos lá Continuando Andando aí Rapaz Acho que agora Esse bagulho vai começar A ficar difícil Uhul Achamos Ah o jogo tá em português também Só Não a A legenda tá em português Tá Não o jogo de fato Onwards and upwards Maravilha Agora a gente entra numa nova Um novo local Que eu não tenho a mínima ideia do que fazer Eu já cheguei nesse local Mas eu já nem me lembro Então vamos ver se eu vou me dar bem aqui Até agora eu tô indo bem mano Até Eu tô até feliz cara Comigo mesmo Até agora Eu tava triste comigo mesmo Tá ligado Vamos passar aqui ó Pulando que nem um maluco Porque aqui tem tipo um monte de De gems e de rubies E até tinha uma vida ali cara Devia ter então né Se eu soubesse Eu deixaria aquele lugar pra visitar Depois que eu perdesse Ah tá Eu acho que eu lembro Que vai ter alguma coisa muito estranha aqui Ai meu Deus do céu Pera Tá Eu não lembro disso Tá Mas isso eu lembro Esses índios aí São meio chatinhos Como é que acontece Eu subir aqui Vamos Vamos pesquisar o local todo né Por que não Sempre bom Era só uma sala de tesouro Isso aqui Já posso cair com tranquilidade Olha a pata A pata Eu esqueci qual que é o nome dessa pata Patilda Isso Na verdade eu nem tenho certeza Se eu conheço a Patilda Ela é Obrigado mais uma vida Ela é É É É É É É É É Apetite é saudável Muito obrigado E pula E Ah Deixa pra lá Carinha chata Opa Obrigado Morre Ô louco E morre você também Espera Ah velho Vai se ferrar Que eu tomei dano dele Aí ó Uh Ixi Eu vou morrer cara Com certeza Pera Pera Não Como é que ele volta cara Para de voltar Para de voltar Para de voltar Nova regra Como é que eu ia saber que a seta parada me machucava velho É o que? É nuclear essa seta? Não faz sentido nenhum você Você é um inimigo otário velho Errou Ele também Ô Ah velho Vai se ferrar esse cara mano Vai Ah velho Vai se errar Eu to muito ruim cara Opa Eu não sei se o zero vai contar como vida Será que você tem um doce aí pra mim? Ó Vai Vai que é um hard spot ali hein De chegar Doce Ah não cara Eu quero doce velho Quero bolinho Tá Vamos subir vai Nada Doce Um up Maravilha Melhor que doce Vai lá Corre Eu vi esses bagulhos e falei Velho Vai cair alguma coisa Ah só tava com um de Nossa cara Eu seriamente pensei aqui Que Que eu ia morrer Que eu tinha morrido de Tipo assim One hit kill Saca Ah não O que eu fiz Ah pera Pera Acalma Sem comentário Sobre essa Essa estratégia Muito boa Ae doce Obrigado doce Velho Que burrice Eu joguei o bagulho Fora velho Que loucura Como é que eu vou fazer aqui Será que dá pra eu fazer Tipo assim ó Não Tá Deu 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 Eu tenho que tomar cuidado Pra ela não levantar Quando eu tentar passar por ela Aqui eu vou ter que tomar Nossa Nossa Ae Devia ser um up ali Por que eu não vejo mais nenhum up Eu quero um up Um up Não Um up Por favor Tá aqui tem que tomar cuidado Ó Pra não pular aqui Nossa ferrou Oh Ah velho Vai serrar Cara Idiota Nossa Não Foi fenomenal Pode falar Pode falar Que eu Tá Uma coisa boa E uma coisa ruim Né Eu fiz o maior bagulho Doido ali Depois eu me ferrei De uma maneira bem Tosca É doce É doce É doce Um up Nossa Que lindo Cara Tá pula Tá maravilha Maravilha Ah a gente pode ir pulando nas vines aqui E conseguir subir Aliás Pera Arriscado hein Ah Rapaz Você tá achando que é o que aqui negão Que isso Olha lá Tô com um milhão Agora eu sou o tio patinhas mais rico do velho oeste Eu não sabia daquilo ali Na verdade eu só fui pra ver se tinha algum doce Por ali Porque vai que né Só que tinha melhor que isso Vé Ou não Será Acho que eu preferi um doce Na verdade Eu não sei o que dinheiro faz nessa vida Ae Obrigado Ou um up Um up ia ser maravilhoso Acho que eu peguei um up agora Eu tava já com dois Nossa Demorou pra loadar hein Ah Cutscene Pulei Porque eu sou Louco Eita Preula Ah não Pera lá Pera lá Pera lá Vai Ah Vai se ferrar Ha Como assim cara Eu acho que eu tenho que cair na cabeça dele Porque não tem corpo pra eu cair Só que ele pula junto comigo Ele é um babaca cara Babaca de marca maior É trouxa Vai bobão Nubão Eu tomei dano disso Pera Tem que tomar cuidado pra Opa Morreu né Não Nossa Pera Não morreu Morre Pelo amor de deus Ah 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 Vai se ferrar Bicho caiu em cima de mim Tá Eu já sei que ele dá dano no estonto dele Então a gente pula aqui ó Ae Certinho Certinho Pato Donald Pato Donald Tio Patinhas Caraca Ah Que erro Ah Fica aqui Ele vai pular Fenomenal Boa Ae Agora sim Agora ele vai fazer todas aquelas besteiras ali Um Dois Tá Agora eu vou ficar aqui pra ele descer Opa Que isso O X não funcionou direito Cara Tá Eu acho que agora ele vai pular né Então eu vou ficar aqui no meio Porque eu não sei pra onde ele vai pular Pula Não Parece que eu tomei dano dele de Uh Oh Pera lá Pera lá Pera lá Que eu to quase Ah Consegui Uh Morreu né Morreu né Velho Os chefões tem muita vida O que você vai fazer agora Tá Fica aqui Pera Agora eu acho que tá mais rápido Parece Ei meu Deus do céu Calma Calma Vamos lá Vamos lá Vamos lá nos skills Cara É tua última vida Tio Patinhas Pelo amor de Deus Você vai pular aqui Eu pulo junto Sei lá Eu tenho que calcular melhor o timing Que eu to quase tomando dano de burro Vamos lá Vamos lá Cabeça Azteca Você tem que morrer Cara Os meus inscritos Querem felizes Morreu Morreu Putz grila a cabeça Azteca Que raiva Ou Maia Pode ser Azteca ou Maia Tá Ou Bisteca Bisteca também é bom Calma Pula aqui Pula aqui Isso Hã Tá Corre lá Corre lá Tio Patinhas Tá muito rápido agora Cara Tô com medo Que eu vou morrer Ah Toma Foi tudo tão bem até agora Daí chega aqui Eu to lá mudando Como assim Quase foi um Flawless Pô Deu risada de idiota Ah não Uh Na última Coração Da vida Cara Albina Velho Não acredito Acho que agora acabou Tá Foi um chefão Então eu vou ver Essa cutscene Corre lá Senhor McD Esse lugar Está caindo em pedaços Não Eu não vou deixar sem aquele scepter Não 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 Você tá zoando Que continua o jogo Cara Eu não tenho up Não Vamos sair daqui Launchpad Se continuar o jogo Eu vou ficar muito triste Porque eu não tenho mais Vida Eu não acredito Que nós tínhamos Todo esse caminho Por nada Não Tudo bem Tudo bem A gente passou O que é o significado disso? É mesmo? É mesmo? É mesmo que você mencione Eu vim aqui Tinha procurando Um scepter antigo Eu não acredito Não parece assim Ele caiu Do templo Oh, eles estão Climando por nada Hein, Sr. McD? Basta Minha bagpipe É o scepter Do Inca O rei É o seu Seja E ir Em paz Pode ser Asteca Inca Ou Maia Tá Na verdade Só podia ser Foi só o O backscratcher Fase concluída Concluída Porque português É uma coisa bonita Eu falei de propósito Tá, não fui eu Bom, enfim Cara, primeira vez Consigo concluir Uma fase Desse jogo E foi gravando Velho A Lady Murphy Errou Eu sou a Lady Eu sou a Lady Murphy Pra Lady Murphy Dessa vez Porque o que poderia Dar de mais Errado Pra Lady Murphy Era ela funcionar Quando tudo Poderia ter errado Pra mim Ela não funcionar Era tipo assim Eu tenho tudo Pra dar errado Aí Ah, é pra isso Que serve dinheiro Então Tem tudo pra dar errado Pra mim Então a Lady Murphy Tem que funcionar Só que o que é A Lady Murphy Pra Lady Murphy É tudo dar errado Pra ela Então quando pode Causar o maior dano Pra Lady Murphy Quando tem alguma coisa Tem tudo pra dar errado Pra uma pessoa E não dá Então tipo A Lady Murphy Funcionou pra Lady Murphy Então a Lady Murphy Foi Lady Murfada Lady Murfética Boa então pessoal Jogo maravilhoso Muito divertido Consegui passar Estou muito feliz De fato Utensílios extravagantes É o nome do troféu A gente pode vir aqui No cofre Do Sr. Tio Patinhas Tá E nadar O que é muito legal Uhul Na verdade Olha o cetro Ali do lado E também Uma moeda Aquela moeda Que a gente Aqui ó Tá vendo Tem essa moeda Que a gente pegou E ganhou Um milhão De dólares Da vida E o cetro Ali daquele lado Que da hora Cara Bom Beleza Então Eu não sabia disso Foi genuinamente A primeira vez Que eu consegui passar A primeira vez Que eu vi o final De alguma fase Nesse jogo Bom Enfim Então isso foi isso Por hoje Pelo Carinha Domingo Tá O jogo é muito bom Recomendo a compra Se você jogar no controle É bem melhor Na minha opinião No teclado Deve ser horrível Não sei Se você conseguir jogar Plataforma 2 No teclado Parabéns Então Isso foi Por hoje Pessoal Espero que você gostou Do vídeo Obrigado por assistir E você espirrar Enquanto esse vídeo Saúde E é isso aí Pessoal Adeus Tchau Tchau Tchau